Vamos ler agora, nessa campanha de leitura do Novo Testamento, o livro de São Mateus, capítulo 15. Você é a nossa convidada, o nosso convidado para participar. Você pode opinar, dizer alguma opinião, dizer o que está aprendendo, né? Ok? Pastor, eu acho interessante essa parte. E aí você faz seu comentário. Seja bem-vinda, tá? Canal do Miguel Jogador, MIG. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Miguel. Deus te abençoe, Mateus, capítulo 15. Mateus 15. Vamos lá? E depois você pode formular a sua pergunta e tentaremos conversar sobre o assunto, tá? Mateus 15 diz o seguinte. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus. Escribas era o grupo de homens estudiosos que escreviam a Bíblia. Porque não existia gráfica. Existia, eles escreviam a mão. Opa! Ou seja, eles estavam sempre escrevendo a Bíblia e os escribas eram aqueles que viviam escrevendo a Bíblia. Eles viviam lá. Então se houvesse dez Bíblia, essas dez Bíblias seriam escritas dez vezes. Interessante, né? Hoje as coisas são tão fáceis, né? Antigamente era tão difícil para escrever um livro, por exemplo, como Salmos. Se passava meses para se escrever. E os fariseus eram uma família religiosa, um tipo de pentecostal bem radical que existia na época. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos enquanto comem. Que era uma lei da tradição judaica, lavar as mãos antes de comer. Ele, porém, respondeu, disse-lhe Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Cristo mostrou que existe uma tradição. Que eles acusavam os discípulos de quebrar a tradição, mas os acusadores também quebravam. Ou seja, eram hipócritas. Eles acusavam os discípulos de Jesus de não lavar as mãos. Porém, eles também transgrediam a tradição de outras formas. Porque Deus ordenou, dizendo Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisse ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, e ofertar ao Senhor, podereis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem pai nem a sua mãe. Então, existia na lei, dizendo que quem honrasse pai e mãe, quem desonrasse pai e mãe, morreria. Então, eles diziam, mas se você desonrasse o pai e sua mãe, e der uma oferta para nós, você não vai precisar morrer. Não precisa nem honrar seu pai e sua mãe. Então, eles eram hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa que acusa o outro, estando em estado pior. Assim, invalidaste a vossa tradição, o mandamento de Deus. Então, a tradição invalidou o mandamento de Deus. Hipócritas. Bem, profeta do Isaías, ao vosso respeito, dizendo Este povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com seus lábios. Mas o coração deles está distante de mim. Era essa a característica do fariseu. Honrava a Deus, mas se mantinha longe dele, da prática dele. Com a boca, o fariseu, ele honrava a Deus. Mas, o comportamento do fariseu era totalmente averso. Era completamente averso à prática. Ou seja, Opa, desligou aqui, deixa eu ver. Então, eles honravam a Deus só de boca. E isso é um erro terrível. Isso é um erro terrível. E Cristo mostrou que eles acusavam Acusavam os outros, mas O coração deles estava distante de Deus. Esse povo me honra com a sua boca, mas o seu coração está distante de mim. Olha, que palavra, né? Invalidaste o mandamento de Deus. Mas, em vão adoram. Ensinam doutrinas que são preconceitos de homens. Ou preceitos de homens. Então, os escribas e fariseus, Eles eram muito radicais. E eles ensinavam doutrinas. Mas doutrinas de homens. As doutrinas de Deus eram desprezadas. Será que existe isso ainda hoje? Invalidaste o mandamento de Deus. E em vão me adoram. Ensinam doutrinas e preceitos de homens. E chamando assim a multidão, disse-lhe, Ovi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, Mas o que sai dela. E isso é o que contamina o homem. Ou seja, suas palavras. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram, Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Porque os fariseus se escandalizavam por tudo. Nada agradava a esse povo. Será que você conhece algum tipo de fariseu hoje, hein? Nada. Então, os discípulos disseram, É, os fariseus ficaram com raiva de Jesus. Eles se escandalizaram. Acharam horrível. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhe, Toda planta que meu pai celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ou seja, eles são cegos querendo conduzir outros cegos. Ora, se um cego guiar outros cegos, Ambos cairão na cova. Então, Cristo pegou pesado com os fariseus. Vamos beber uma aguinha, bora? Vamos beber uma aguinha no copo de Chiquinho? Hum! Hum! Beba água, hein? Delícia! Hum! Eu quero café da montanha e da fazenda. Perfeito. Ai, que cheiro de café gostoso. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe, tá? Nada, amor. Jesus te ilumine. Amém. Vamos lá? Cássia Alves. A língua castiga o corpo. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Boa tarde. Delícia um cafezinho essa hora. É bom, né? Vamos tomar café. Bora? Então, Jesus Cristo pegou pesado com os fariseus. Sabe por quê? Porque os fariseus eram hipócritas. Eram nojentos. E eles falavam uma coisa e eram outras. Olha só o que ele diz. Deixai-os. Eles são cegos. Condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até mesmo estás ainda sem entender. Você não está entendendo, não, é? Ainda não compreendeis que todo o que entra pela porta, pela boca, desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isto é o que contamina o homem. Ou seja, o homem também é contaminado pelas suas próprias palavras. Olha, Cristo, Cristo, mostra aqui um segredo muito grande, viu? Ei! Seu nome é Ei! Ó, preste atenção. Ele diz, ó, o que entra pela boca vai para o estômago. De lá é jogado fora. Mas o que sai pela boca vem do coração. Isso sim é que contamina o homem. Então o homem pode ser contaminado por suas próprias palavras. Uau! Que maravilha, né? Porque do coração é que procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, a contaminação do homem principal vem do próprio coração do homem. Eita! É, o próprio coração do homem contamina o homem. Cuidado para não se contaminar com o seu próprio coração. Vive Maria! Como é, Chiqui? Então nós podemos nos contaminar com nós mesmos? Sim! Nós podemos ter um coração mau a tal ponto que venhamos a contaminar, a intoxicar nós mesmos. Isso é tremendo! Olha o que Jesus Cristo falou. Gente, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Está na Bíblia, Chiquinho? Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu quero saber, se está na Bíblia, eu acredito. Se não está, não acredito. Está na Bíblia, quero saber. A Bíblia diz que o homem, através de suas próprias palavras, pode se autocontaminar e contaminar as pessoas. Não tem jeito que se automaldize, né? Isso é uma merda, porcaria. Essa pessoa está se autocontaminando. Sim, pastor, é verdade. Nós podemos nos amaldiçoar a nós mesmos ou abençoar. Guilherme Alexandre. É verdade. Então, eu achei isso tremendo. A Bíblia diz, não, não quer dizer que você não vai lavar a mão. Mas a principal contaminação do homem vem do coração. Aí ele diz, o que é do coração que nasce as blasfêmias? Porque é do coração que procede os maus pensamentos. Mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina ninguém. E a partir, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saída daqueles cercâneas, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu para palavra alguma. E seus discípulos, chegando ao pé dela, rogaram-lhe, dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Ou seja, essa mulher, ela foi gritando. Ela não podia se unir a Jesus Cristo, está entendendo? Porque mulher não andava junto com o homem. Então, ela vinha gritando atrás de Jesus Cristo, né? E, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Ela dizendo que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E Jesus não falava nada. Era uma cananeia, habitante de Canaã. Então, os discípulos disseram, Senhor, despede-a, ela está gritando atrás de a gente, ela está incomodando. E ele respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então, chegou ele, aí é a chave do destino. Então, chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, me socorre. Adorou Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Olha que palavra pesada. Ali foi a chave do destino dela. E ela disse, sim, Senhor. Ela sabia que Jesus Cristo tinha vindo para os judeus, para tentá-los convertê-los, né? E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Deixa uma migalhazinha para mim. Então, respondeu Jesus e disse, Ó, mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito como tu desejas. E, desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Ou seja, Cristo provou aquela mulher, para ver qual era a intenção dela. Cristo prova para ver qual é a nossa intenção. Partindo dali, Jesus chegou ao pé do... Olha, e praticamente Jesus Cristo quase humilhou ela. Disse, ó, eu não vou tirar o pão da boca dos filhos, que eram os judeus, e dá para os cachorrinhos, que eram os canoneus. Aí ela disse, mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eita, será que a gente tem a humildade desta mulher, hein? Então, a gente dava um pulo e dizia, é, Jesus me chamou de cachorro. É. Partindo Jesus dali, ao pé do mar da Galiléia, e subindo ao monte, assentou-se lá. Então, Jesus subiu, assentou-se no monte. E veio ter com ele uma multidão. Traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos. E puseram o pé de Jesus, e Jesus os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo mudos falar, aleijados são, os coxos andarem, e os cegos verem, e glorificavam a Deus. Eita, porque eles faziam muitos milagres, né? Ele ainda continua fazendo milagres. Jesus, chamando os seus discípulos, disse, Tenham compaixão da multidão, porque esta está comigo há três dias, e não tenho o que comer. Aí foi a segunda multiplicação dos pães. Não quero despedi-lhe em jejum, para que não desfaleçam do caminho. E os seus discípulos disseram, De onde nós, de onde nos viriam, no deserto deste, tantos pães, para saciar a tão grande multidão? E disse-lhe Jesus, quantos pães tende? E eles disseram, sete, e um pouco de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, E tomando os sete pães, e os peixes, Deu graças, partiu, e deu aos seus discípulos. Os discípulos, deu a multidão. E todos comeram, e saciaram, e levantaram, do que subejou, sete cestos cheios de pedaços. Todas as vezes, desde a primeira multiplicação, até a segunda multiplicação, Sobraram sete cestos. Na primeira também foi sete cestos, né? Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, Além de mulheres e crianças. Mais ou menos, uma multidão de cinco mil pessoas. E tendo despedido a multidão, entrou num barco, E dirigiu-se ao território de Mangandá. Magadá. É, Magadá. Então, capítulo 15. Vamos ler o 16, bora? Dá tempo? Dá. Então, vamos ler o 16, e vamos explicar, tá? Abra sua Bíblia em Mateus 16. Enxergando-se os fariseus e os saduceus. Mas, rapaz, esses cabas não desistem do cara, né? Tem gente que não se enxerga, né? É, o cara é fariseu, é saduceu, não gosta de Cristo, mas não larga Cristo. É uma malequita. Dizendo, não, Cristo é um falso profeta, deixa Cristo pra lá, não. Mas eles colaram no pé de Jesus. Hum? Vamos tomar café, bora? Gilene, Gilneide Barbosa, Gilneide, Alexandre Penha. Hum? Robson. Pastor, eu tive um surto psicótico. Vamos conversar, Robson? Robson, assim que eu terminar o texto, eu quero falar sobre surto psicótico. Virar a bola. Vamos falar sobre isso, tá? Chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem. Os fariseus e os saduceus pareciam o satanai. Seguiam Jesus só pra tentar Jesus, pegar Jesus em algum erro. Aí já não é mais os fariseus e os escribas. Agora é os fariseus e os saduceus. Novamente os fariseus, que eram um tipo de religioso radical. E os saduceus, que eram homens de doutrina, mas não acreditavam em muita coisa, não. Eles estudavam a Bíblia, mas não acreditavam em anjo, não acreditavam em morte. Eles eram um tipo assim de estudioso leso. É aqueles caras que estudam pra ser burro. Não tem aqueles... Não tem... Às vezes a mãe de meu filho tá estudando pra burro. Tá? Não, tem que estudar pra ser sábio. Não é estudar pra ser burro, não. Meu filho tá estudando pra burro. Ah não, não precisa estudar pra ser burro. É só deixar rolar, né? Então os saduceus eram cheios de frescuras. Eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, eles acreditavam na Bíblia. Depois eles não acreditavam. Mas eles viviam na igreja ouvindo as coisas e criticando, né? Os saduceus eram meio doidos da cabeça. Já os fariseus não acreditavam em tudo. Eram homens honestos, mas eram meio hipocrisinha, hiproquitria, hipócrita. Era hipócrita, era. Então, lá vem. Às vezes os inimigos se a juntam pra lascar o cara, né? Chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pedirem-lhe que mostrassem algum sinal. Mostram-lhe algum sinal. Mas ele respondendo, ele disse. Quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Hipócrita, sabês discernir a face dos céus, e não conheceis o sinal dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, profeta Jonas. Mas, deixando-os e retirou. E passando dos seus discípulos para o outro lado, tinha-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhe, adverti, acotelaivos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles colocam fermentos. Eles aumentam a história. O fermento do fariseu está ligado a pessoas que transformam o A no alfabeto inteiro. Transformam besteiras em grandes coisas. Ei, existe o fermento do fariseu hoje cada dia mais. Eles se engasgam com uma agulha e engolem um camelo. Eles se engasgam com um capinzinho, com um mosquito, e engolem um camelo. Então, eles são exagerados. Eles transformam a besteira em um... Eles colocam fermento na situação. Hã? Você conhece algum tipo de jeito assim? Coloca fermento, tá? Se é uma besteira, o cara transforma no... Jesus disse, acotelaivos do fermento dos fariseus e saduceus. E ele arrazoava entre si, dizendo, por que nos trouxe pão? Aí os discípulos pensavam, é porque não tinha trazido pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não teres pão? Os discípulos disseram, ei, não tem pão não, aí está tudo com fome. Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantas alcofas levantaste? Nem dos sete pães para quatro mil? Então ele falou das duas multiplicações, né? Pão para quatro mil e pão para cinco mil. De quanto o sexto levantaste? Ou seja, os discípulos estavam sempre esquecendo. Você não pode esquecer dos milagres de Deus, porque você vai ficar mais forte. Por que não esquece das coisas boas? E só se lembra das coisas ruins. Você tem que lembrar das coisas boas. Tem que lembrar daquilo que Deus te livrou, porque Ele vai te livrar de novo. Ele vai, você tem que lembrar de onde você saiu, porque Ele vai tirar você de novo do buraco. Mas nós só nos lembremos de coisas ruins. Jesus falou, você esqueceu, fiz milagre. Era cinco mil homens, sobrou sete cestos. Depois era quatro mil homens, sobrou mais sete cestos. E você esqueceu, homens de pequena fé, do que eu já fiz? Eu posso fazer de novo. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? A mensagem é que você tem que lembrar das coisas boas, para que elas se repitam na sua vida. Mas nós somos extremamente terríveis, porque nós nos esquecemos de tudo. Alguém passa dez anos te dando beijo, você esquece desse beijo. Mas se alguém pisar no teu pé, até por algum motivo, pisou no teu dedo do pé, aí você fala a vida inteira. Isso você, quando eu digo você, é nós, tá? Então lembre-se das coisas boas. Lembre-se não somente das ruins. Vai fazer uma viagem? Não se lembre só das coisas ruins. Se lembre das coisas boas que houve na viagem? Porque Cristo falou, vocês esqueceram da primeira multiplicação, para cinco mil homens. Esqueceram da segunda multiplicação, homens de pequena fé. Se lembrou que Jesus curou você daquela gripe? Se lembrou que Jesus curou você daquela doença? Ele cura de novo. Mas nós somos tão falho. Somos humanos, né? E temos essa falha conosco. Nós nos esquecemos de beijos, de amor, e nos lembramos de factoides, de picuinhas, tão pequenas. É a mesma coisa que a pessoa chega e diz para uma mulher que viveu 30 anos com um homem. Você vive há 30 anos com esse homem. Houve alguma coisa boa, ela não vai lembrar. 30 anos! Ela vai ficar procurando, procurando, procurando. Agora se você disser, durante esses 30 anos, houve alguma coisa ruim, ela vai lembrar da briga, vai lembrar da intriga. Geralmente, se nós continuarmos assim, seremos sempre derrotados. Porque a nossa lembrança fortifica a nossa fé e faz com que o que aconteceu, aconteça novamente. Mas se nós só nos lembramos de coisas ruins, então as coisas ruins repetirão novamente. Vamos nos lembrar do milagre de Deus? Vamos nos lembrar que Deus já te livrou da morte? Vamos nos lembrar que Deus já ajudou você? Ele vai ajudar de novo. Se Ele multiplicou uma vez, Ele vai multiplicar de novo. Se o ano passado teve os problemas com o Brasil e com o mundo, e você escapou, e você não morreu de fome, esse ano também. Se o ano passado, Deus multiplicou a tua renda e você ganhou mais dinheiro, e conseguiu mais coisas do que nos anos normais, você esse ano também consegue. Lembra-te! Lembra-te das coisas boas! Lembra-te dos milagres! Lembra-te de que Deus fez na tua vida! De que você está vivo até hoje! Porque Deus já colocou a mão tantas vezes para te livrar do mal. Será que nós queremos ser tadinhos? Ou nós temos pequena fé mesmo? Bem, pode ser as duas coisas, né? O resultado é que esse teste aí eu já fiz. Eu perguntei para um casal quais os momentos bons que eles viveram. Então, ali saiu dois ou três ou quatro momentos bons. Mas, quando eu falei, lembre-se dos momentos ruins, saiu duzentos momentos ruins. Nós nos esquecemos dos beijos, nos lembramos das tapas, nos esquecemos dos benefícios, e nos lembramos das dificuldades, nos esquecemos dos milagres, e nos lembramos só das dificuldades. Lembre-se, o que Deus fez na tua vida até hoje, porque você só se lembra de coisa ruim. Você criou seu filho? Criei. Aconteceu alguma coisa boa com seu filho? Ah, pastor, ele deu tanto trabalho. Ai, pastor, ele era tanto assim. Ai, pastor, não sei o que lá. Meu amigo, eu estou perguntando o que foi de bom na criação dessa criança. Ai, pastor, ela, não sei o que lá. Ai, pastor, ele, não sei o que lá. Ai, pastor, ei, eu quero saber o que foi de bom. Ah, é, de bom é. Sabe por quê? Nós nos esquecemos das coisas boas, e nos lembramos só das coisas ruins. Isso chama-se ingratidão. Elonice dos santos, graça e paz. Isto se chama ingratidão. É verdade, nós somos ingratos de natureza, sabia? Somos ingratos de natureza. Já ouvi casos da mulher chegar para mim, pastor, eu quero que Deus puna o meu ex-marido. Será que é que ela puna por quê? Ah, pastor, a gente brigou, ele separou, está com outra, né? É, eu quero que Deus pesa a mão, que ele, no mínimo, fica aleijado. De que é, mulher? Assim, mas quando ele estava com a senhora, ele fez muito mal à senhora. Ah, pastor, a gente teve uma briga no Natal de 1840 e Tato, e teve outra briga, ele quase me bateu, quase me bateu, ele quase me bateu, ele levantou a voz, ele chamou merda, e foi, foi. Mas durante esses 30 anos, irmão, não houve nada bom. Aí lá, vai lá puxar. Aí tirou um negocinho bem pouquinho. Foi. Ah, houve um dia que foi bom, na Baixa da Égua. Claro que teve muitos momentos bons. E claro que nós esquecemos. As coisas, quando dão errada, não dão tudo errado. Ela viveu 30 anos, ela teve sexo 30 anos, ela teve a barriga cheia 30 anos, ela ficou com a casa do cara que ele construiu durante 30 anos, e deu errado? Deu. Porque nós somos humanos. Mas deixou os filhos, deixou pensão, deixou casa, teve amor, teve viagem. como nós olhamos somente para o mal. É incrível que nós olhamos só para o mal e lembramos só do mal. E trazemos à memória coisas ruins constantemente. Se você vê uma pessoa que só traz a memória, faça-se dela. Você leva a pessoa para comer camarão, caviar, leva a pessoa para viajar. Aí nessa viagem todinha que você fez, a pessoa diz, oi rapaz! Ai, ele falou alto, ai meu Deus, eu sou uma sofredora, porque ele fez, ah rapaz, ah, então é uma pessoa extremamente grata, ela vai acumular, acumular o ele, vai acumular, acumular, acumular o que? O mal. Ela vai acumular o mal. Então você vai fazer 50 coisas boas, mas ele ou ela não vai lembrar. Mas se você fizer meia coisa ruim, lascou, se lascou, se lascou, se lascou, porque ela vai ficar lembrando ele, né? A vida toda, entendeu? Nós somos falhos, pequenos e ingratos, que Deus tenha misericórdia de nós. Maria Lameirão. Olha, pastor, nós temos que amar de coração, e sermos gratos às pessoas, e principalmente a Deus. Aí eu disse, mulher, 30 anos de casado, deixa ele viver pra lá, você quer que ele morra, sofrer um acidente, e fique aleijado? Se você quiser procurar outro espiritualista, procure, isso é macumba. Pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez eu sofrer. Sim, mas eu sei que ele fez você, ele fez você feliz algum dia. Não deu, se descontrolou o casal, cada um vai pro seu lado, véi. Pô, eu falei desse jeito, que nem mala. Cada um vai pro seu lado, meu irmão. É. Ela não procurou mais não, mas graças a Deus, né? Mas graças a Deus que ela procurou, agradeço a Deus que ela procurou. Mas, eu sei que a pessoa tem mágoa, mas a gente tem que lembrar também dos dias felizes. Dos dias felizes. Este frio aqui em São Paulo, pastor. Ah, é, mas, olha, tudo tem seu charme, tá? O calor tem seu charme, e o frio tem seu charme. Então, aproveite, viu? Porque aí, quando faz frio, agora, quando faz calor, meu amigo, derrete pneu de carro no asfalto, né? Então, deve-se aproveitar, né? É. Então, a questão é, é, quando uma coisa dá errada, não dá de tudo errado. Não dá de tudo errado. Não é? É. Vamos dizer, um mecânico consertou o seu carro dez vezes, ele consertou o seu carro dez vezes certo. Aí, na, ele consertou errado, deu um problema, não dá para considerar, não? Não dá, não. Ele consertou dez vezes certo. Não é. Ele é um péssimo mecânico. Sim, mas ele consertou dez vezes, deu certo. Não! Rapaz, pronto. Se lasca! Tá brigando, é, rapaz? Tá entendendo? Mas, nós é assim. Nós é assim. Robson, vamos falar daqui a pouco sobre virar a bola, tá? Tem tanta coisa sobre virar a bola que eu vou falar. Aqui em Chapecó, pastor, Santa Catarina está frio. Isso tá frio. Eu agradeço a Deus. Devemos agradecer a Deus. Porque nós é tudo igual, né? Nós também temos esse problema também, né? Né? Então, é o seguinte. É, é, agradeço a Deus porque anda um metro no caminho comigo. Agradeço a Deus a todos que caminham comigo, desde o começo da caminhada. Agradeço a Deus o que andou um centímetro, dez centímetros. Então, se a pessoa andou dois metros com você e saiu do caminho, não tem problema, mas ela andou. Tá entendendo? Então, uma coisa dá errado, mas não dá de tudo errado. Não dá de tudo errado. Tem sempre algo bom que nós esquecemos. Né? Porque nós se lembramos somente de problemas, só isso. Lembramos sempre das tapas, dos beijos a gente nunca se lembra. nem dos sete pães, olha, Jesus começou a passar na cara deles, sete pães, e quatro cestos levantados, é, vocês não se lembram da primeira multiplicação dos pães, não se lembra da segunda multiplicação dos pães? Ei, o Deus que fez fará de novo, o Deus que fez fará de novo, como não compreendeste, não vos farei, não vos falarei a respeito do pão, mas vós guardais do fermento dos fariseus, viu? Cuidado! É, cuidado com os fermentos, os fariseus exageram, tá? Se o fariseu for falar de santidade, ele quer demais, não é uma santidade que ele não obedece, se for liberdade, ele libera demais, libera demais, então compreenderam que não disseram que guardava do fermento do fariseu, nem do pão, mas da doutrina dos fariseus, porque os discípulos estavam entendendo errado Jesus, quando alguém entender errado você, não fique com raiva não, porque se os discípulos de Jesus, não entenderam Jesus, e quanto mais você, né? Olha, Jesus Cristo estava falando do fermento dos fariseus, e os discípulos estavam pensando que Jesus Cristo estava falando deles, porque eles não tinham comprado pão, aí Jesus disse, se eu estou falando é do fermento da doutrina, 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 dos farfá, ah, dos fariseus, chegando a Jesus nas partes de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, Jesus perguntou, quem diz os homens serem o filho do homem? Ou seja, quem diz os homens serem eu? E eles disseram, uns, João Batista, que ressuscitou, outros, Elias, que veio dos mortos, outros, Jeremias, o profeta Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou, e que veio a existir novamente, a reencarnação, disse-lhe ele, Jesus perguntou, e vocês, o que é que vocês acham? O que é que vocês dizem, quem sou eu? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, Simão era o chefe dos discípulos, e Jesus respondendo, lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, nem o sangue, mas meu pai que estás nos céus, então, essa palavra, que Simão falou, foi usada pelo Espírito Santo, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, esta pedra é, Cristo, o filho de Deus, não era Pedro, mas, o que ele tinha falado, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu, Pedro representava a igreja, os discípulos, a igreja tem poder, de perdoar pecado, de curar pessoas, a igreja tem poder, de transformar vidas, e de libertar pessoas, e esse poder foi dado por Deus, então mandou seus discípulos, que a ninguém dissesse, que ele era Jesus Cristo, ou seja, o Deus enviado, desde então, começou Jesus, a mostrar aos seus discípulos, que convinha ir a Jerusalém, e aparecer muitas coisas, dos anciões, e dos principais, dos sacerdotes, e dos escribas, olha só a galera, escriba, sacerdote, fariseu, e ser morto, e ressuscitar o terceiro dia, Cristo começou a dizer, vou ter que ir para Jerusalém, Jerusalém era o terror, Jerusalém era o terror, Jerusalém era o terror, ai, que eu estou com medo, medo de que? Jerusalém matava tudo, que era profeta, velho, está na história, e está na brima também, Jerusalém matava, 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 deve ter alguma coisa, lá em Jerusalém, que ela matou todos os profetas, a cidade, tem esse problema, né, e os profetas sabiam, chegou em Jerusalém, craal, chegou em Jerusalém, craal, então os discípulos, o Senhor vai para Jerusalém, e vou, e vou ser morto, e vou ressuscitar, aí lá vem Pedro, que tinha sido usado por Deus, e disse, Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, pare com isso Jesus, não vai morrer com a gente, não é negócio de morrer rapaz, e disse, Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum, não acontecerá isso, não deixa não, Jesus olhou para Pedro, e voltando-se, disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens, eita, eita, no mesmo texto, no mesmo texto, Jesus diz que, que Pedro foi usado pelo Espírito Santo, no mesmo texto, Pedro foi, entrou, entrou Satanás dentro do Pedro, foi, e entrou Satanás dentro de Pedro, e Pedro começou a falar com a boca de Satanás, os teólogos não aceitam isso, outros dizem, porque Pedro não tinha sido batizado, outros falaram que o Espírito Santo não tinha descido, mas a verdade era, que essas palavras não eram de Pedro, as palavras que ele falou antes, eram do Espírito Santo, e as palavras que ele falou agora, eram de Pedro, então, qualquer pessoa pode ter possessão sutil, Virgem Maria, então disse Jesus, possessão sutil, o demônio pode entrar, agora, admitir que o demônio entrou em Pedro, a maioria dos teólogos não admitem, outros sim, outros não, mas aqui pelo texto, eu vejo que houve uma possessão, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, a cruz é a sogra, é pastor, é não, a cruz é, o seu sacrifício, uma mesma pessoa, tanto pode ser usado por Deus, como também pelo de Satanás, Ana Maria, Ana Maria, é, às vezes está o pastor lá, Deus te abençoe, aí o cara pisa no pé do pastor, o Satanás dos infernos te carregue, hoje virou praga, foi, é, então, eu já vi pastor ficar após essa no púlpito, já, já, então, o diabo pode usar qualquer pessoa, foi o direito que Eva deu, então, cada um que se cuide, menina, é, já pode usar mãe, pode usar pai, pode usar pastor, padre, né, aqui Pedro, que era bem mais santo do que você e eu, o bicho entrou dentro dele, entrou, né, é, aí Jesus fala, e por que aquele que quiser salvar a sua vida, perdeu lá, e quem perder a sua vida, por amor a mim, achar lá, perder a vida, é a vida mundana, é a raparigagem, dá pra compreender? não é o cara se matar não, ah, vou perder a vida por causa de Jesus, não, ei, perder a vida, pecaminosa, tá, aquele que quiser viver no pecado, viva, mas aquele que quiser abandonar o pecado, então, terá nos céus, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e se perder a sua alma, aí, tá vendo, o que dará o homem em recompensa da sua alma, porque o filho do homem virá em glória no seu pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo a obra, em verdade, vos digo, que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam o filho do homem no seu reino, esse texto aqui, foi mal interpretado, e alguns ainda tem dúvida, eu também tenho dúvida, é capaz de algum discípulo ainda estar vivo até hoje, virgem Maria, dois mil anos, sim, por que não? mas o próprio texto da bíblia depois explica, mas Cristo falou, está falado, não é? é, então, está aí a leitura e a explicação, de, de, é, Mateus, capítulo, 15 e 16, gostou? assistam de 1 até agora, aí amanhã não, amanhã é sábado, 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 então amanhã, é segunda-feira, a gente vai de 17 e 18, quando chegar no 24, meu amigo, o mundo estará acabando, virar, 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 eu vou explicando, parte a parte, a gente vai aprendendo, vou explicando a história, a cultura, a época, tá bom? Temos que ter discernimento, conhecermos quando, está falando, nem pastor, joio, Deus, quando é da carne, você é da luz, sim, não, todos nós falamos da carne e do espírito, né? Aí tem hora que a gente dá uma escorregada também na banana, né? Quem é que não escorrega? A Bíblia diz que o homem que, que não peca em palavras é perfeito, quem é perfeito? Ninguém. A gente percebe que está perguntando no espírito, pois da carne, que aquilo que está falando, não procede. É verdade. Like, 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 Josi Lima. Oi, Josi Lima. Fiquei com medo de pessoas que olham para elas e sintam coisas ruins. Elas encaram como se não gostassem de mim. Robson. Quem que falou aí sobre virar bola? Então veja aí, essa campanha que a gente está para estudar o Novo Testamento, né? Tem versículos maravilhosos, com informações maravilhosas. Quer estudar a Bíblia? Vamos estudar junto? Eu e você, bora? Eu e você, ok?